Viu? Você é muito divertido, não é, Celeste? É, é, tem razão. Deveria fazer o seu próprio canal. Sabe a quantidade de conteúdo que pode gerar? É, e eu poderia te ajudar. Bom, parece que você não tem outra opção. Oi. Carmen? Uau, eu quase não te reconheci vestida assim. Sério, eu não digo no mau sentido. Não, tudo bem, não se preocupa. O que está fazendo aqui? Eu vim falar com o Yandino. Você tem um minuto? Sim, tenho, óbvio. Bom, vamos. Tá, então vamos. Até depois. Tchau. Pode me dizer onde estava? Te procurei por tudo quanto é lado. É como se tivesse desaparecido do mapa. Foi mal, foi mal, é sério. É que eu precisava ficar sozinha e pensar. É, é isso que a Kiara falou agorinha. É assim que eu me sinto. Quase que nem eu mesma me reconheço. Mas você está assim por tudo que rolou ou o quê? Não, não é só por causa da cobra, nem do likes, nem do Marcos, nem dos vídeos. É, é mais do que isso. É o quê? Eu... Eu não sei mais se quero continuar sendo a sua Carmin. Essa personagem que eu inventei e que não é real, é muito falsa. E toda vez que eu me olho no espelho, não reconheço a pessoa que está do outro lado. Ai, Andino, eu não sei mais o que fazer. Olha, tem que ser você mesma. É como sou, como sou, que foi criado aqui no fandom. Você é livre para ser quem quiser ser. Mas... Mas é que nem sei mais quem sou. Bom, espera um pouco. Tem que deixar passar tudo isso e... Quando tiver mais calma, vai conseguir descobrir. Mas fica calma. Aí, vai ficar tudo bem. Oi, Mega Gente, tudo bem? Eu sou o Alex. E isso é uma caixa. E vocês devem estar se perguntando o que tem de especial nessa caixa. Ela acabou de chegar e acho que vai ser uma boa oportunidade a gente abrir junto. Uau, não. Eu não acredito. Outra caixa. Vocês vão querer saber o que tem aqui dentro. Outra caixa. Isso está ficando muito interessante, Mega Gente. Eu vou dar uma pista. É um pouquinho pesado. Será um presente de uma fã? Será um relógio de ouro? Ou um macaco em miniatura? Seria genial. Eu sempre quis um. Uau. Não. É um prêmio para o Soy Alex. Ou seja, é para mim. Em reconhecimento às minhas pesquisas na área de física e matemática. Ah, não. É um prêmio pela quantidade de inscritos no meu canal, Mega Gente. Não sabem como eu estou feliz nesse momento. Tudo isso, eu devo a vocês. Já estou me emocionando um pouco. A toda a minha Mega Gente que me apoia e me segue dia a dia. Porque sem vocês, isso não seria possível. Eu sabia que íamos chegar longe. E esse é só o começo. É um prêmio para o jejum que eu falo. Então, vamos lá.